O pai de Jônatas preparou uma armadilha pra Antônio La Selva. Você tá sabendo que você vai complicar o homem, não tá? Hum, sei. Eu tenho ressentimento que ele me fez no passado. Que ele ainda tá fazendo agora com a minha família. Hoje. Doutor Antônio La Selva? Eu mesmo? Aqui devo a honra? Temos mandado de prisão contra o senhor. É o quê? Terra e Paixão. Terra e Paixão.